Bom galera, vou fritar uma coxa, um pedaço da costela sobre coxa e um pedaço aqui no peito. Aí eu boto um pouco de vinagre, um pouquinho de vinagre, aí um pouquinho de shoyu, um pouco de shoyu, e aqui é mojo de alho, um pouco de mojo de alho, e o sal é a gosto, um pouco de sal, pronto. Desse jeito aqui é chama na pegada. Então aí você mistura bem, ó, tá misturado, tá misturado aí bem, aí deixa ele pegar o tempero depois, fica. É isso aí galera, aqui tá, eu corto o arroz, umzinho aqui que é arroz, é aqui, ó, aqui é a panela do feijão, ó, funcionou muito, eu vou botar aqui para a esquerda, tá, deixa eu ver, só tudo que eu como, uma, duas, três conchinhas, pronto. Então aqui, aí vai para a geladeira de novo, deixa eu acender aqui o outro fogo, aqui eu já boto cheiro verde, ó, cheiro verde, feijões, cheiro verde, cheiro verde, aqui eu ponho mais água, ó, tô, ó galera, o arroz, quando ele dá uma fervida, quando ele tá baixando, aí eu já, ó, desligo, abafo e deixo ele, quando ele tá indo a todas as comidas, aí eu vou escolher o arroz, beleza? Pronto, ó, aí agora vamos, vamos na banho de porco, ó. Vamos ver, deixa eu tá, tá no dois colher, vou lá ir, é, é, isso aí. Faz banho de porco e aparece nele. Faz banho de porco, ó, esse aqui, ó, ele não abençoa, ó, esse aqui, ó, esse aqui, né? Fazer derreter aqui, mas bota a carga que nós temperou ali. Bom, galera, já, já derreteu, né? Vou botar a esquerda de porco, pra nós tentar aqui na banho de porco. É isso aí, galera, chama, bora jantar, vamos jantar. Já terminei de fazer as coisas agora de tarde, né? Uma jantarinha marromiozinha, feijão, farinha, arroz, ó. Vamos ver, um pouquinho, pra não, né? Tá banho de porco. Eita. Tá. Hum! Hum! Eu estou querendo... Tanto gravar um videozinho do carnaval aqui, da minha cidade, mas não sei se vai dar certo, por causa das músicas, né? No ano passado eu gravei, só que as músicas, quando eu boto, não vai botar no YouTube da, não dá problema, não pode não. Tanto gravar um videozinho do carnaval. É, o menino comentou aí, ah, se tivesse gravado um pouco do jogo era melhor, e eu fui na intenção de gravar, rapaz. Só que chegou lá, aí eu não tinha quem, né? Pra gente gravar lá, é germinho. Aí eu poderia levar o tripé e deixar filmando, né? Mas eu fiquei meio cirmado, né? Tchau. 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 O que você vê é assado, né? Eu tava com vontade de fazer vídeos lá, no rancho, no Agreste, cruzinhando, né, pra eu almoçar lá, mas tem que levar as panelas tudo daqui pra lá, aí eu mandei ó, pra trazer, aí se eu levar, já deixa lá, pra casa não traga mais não, aí eu tava vendo as coisas melhorar aí, deve ser com umas coisas que vai acontecer aí, aí eu ia comprar umas panelas novas pra aqui pra casa, um conjunto de panelas bacana, da horinha mesmo, panelas da pressão e tudo, e essas panelas aqui, leva pra cozinhar com ela lá no rancho. Tchau. 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 Tchau.